Sean Strickland é o novo campeão do UFC e muito merecido. Ele fez uma estratégia impecável e a gente vai explicar qual foi essa estratégia. Ele foi perfeito e cirúrgico, então acompanha os melhores momentos da luta aí e a gente vai explicando passo a passo o fundamento primordial para a sua vitória. Então fica ligado! Galera, o Sean Strickland veio muito preparado para essa luta e um dos pontos predominantes dessa luta com certeza foi a esquiva dele. Ele é um cara totalmente doente por sparring e ele ama boxe. Ele bem disse no pós-luta lá que ele é um cara apaixonado, ele adora ir para a academia e fazer sparring. Então é um cara que se preparou muito e quem viu a luta, galera, vou ser sincero, muito especialista, suposto especialista em MMA, falou que dos cinco rounds ainda deu dois para o Adesanya. Cara, não teve isso, no máximo um round para o Adesanya. O Strickland, ele sempre andando para frente, domínio do octógono e, cara, mirou no rosto. Foi isso que ele fez. Ele esquivou e mirou no rosto. Por isso que não teve game para o Adesanya. Ele fez uma luta vergonhosa para o nível que o Adesanya sempre apresentou. E o Strickland fez o jogo perfeito. Controle do octógono, esquiva perfeita e é o campeão. O Sam Strickland fez um trabalho de boxe impecável. Ele utilizou muito bem a esquiva. O Israel Adesanya não encontrou ele para bater. Ele fez um controle de distância sensacional. Os golpes da Adesanya passavam no vazio. Não conseguiam encontrar ele. Então, com essa técnica de esquiva apurada, mas o controle de distância e indo sempre para frente, foi a estratégia perfeita para combater um kickboxer que era até então perfeito, que é o Israel Adesanya. O Sam Strickland, muito parabéns para ele. Um lutador sensacional. Um cara muito humilde, com uma história pesada e muito merecedor desse título. Ele mereceu em todos os quesitos. Muito bem-vindo, campeão Sam Strickland. Galera, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. E tchau.